Ae rave das favelas, brabo de verdade em, brabo de verdade em, brabo de verdade em, brabo de verdade em Nossa normal, fizeram pra morrer Hoje falaremos de setembro, o que tá acontecendo em setembro, né? Você sabe o que tá acontecendo em setembro Eu tô falando nofap, setembro Tá batendo rumo, olha essa safada E ae MKG, e ae Nescau Tá na boca Tá na boca Tá batendo rumo, olha essa safada 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 Estão burlando as regras do setembro nofap Bate É só bater Por que que ela não bate? Por que que ela nãonikou? Por que que ela não bate? Por que eu nãoape? Por que que ela não bate? Por que ela não態? Morra foi Por que ela não kamu? Barra foi Por que ela não bate? Por que ela não matou, judging nofap Me saio de cabeça erguida, fiz o que eu pude, não consegui Desejo boa sorte aos meus amigos, aos meus queridos amigos Que seja tudo bem, amanhã eu te amo perdão Eu peço perdão também por não ter conseguido Amém